Música É comum ao guardar o carro em um estacionamento se deparar com uma placa avisando que o local se isenta da responsabilidade sobre objetos deixados dentro do veículo. Mas essa prática não é mais permitida. Uma lei estadual proíbe avisos desse tipo, seja em placas, tickets, bilhetes ou cupons de estacionamentos pagos ou gratuitos. Não se enquadram na lei os estacionamentos fornecidos por órgãos públicos, exceto quando a vigilância for realizada por empresas privadas. A lei que proíbe esse tipo de aviso já está em vigor e foi uma iniciativa do deputado Gilcim Lopes, que também é autor de uma lei anterior que responsabiliza os estacionamentos autônomos e os estabelecimentos que forneçam estacionamento aos clientes pela segurança das pessoas e dos veículos. O Espírito Santo realmente saiu aí na vanguarda sobre as legislações de estacionamento. Isso quer dizer o quê? Além da segurança, que já é um direito da lei 8078, o consumidor tem direito a, em caso de avarias ou de perda ou de extravio de qualquer item dentro do veículo, o consumidor terá direito a indenização e não poderão ser mantidas informações tais como este estacionamento não se responsabiliza por perdas ou danos ocorridas dentro do estacionamento. Mas, ainda mais recentemente, foi publicada pelo governo outra lei para proteger o consumidor. É a que garante ainda de forma mais clara o direito a indenização em caso de roubo, furto, arrombamento ou qualquer outra avaria no veículo, quando este estiver guardado em estacionamentos pagos. A lei prevê ainda que, quando for necessário comprovar que o dano ocorreu dentro do estacionamento, é garantido ao consumidor o acesso às imagens de vídeo monitoramento, independentemente de ação judicial. Essa proposta é de iniciativa do ex-deputado Cacau Lorenzoni. A legislação não especifica como será feita a indenização, nem quem será o responsável por pagar a vítima, se é a empresa que opera o estacionamento ou o estabelecimento comercial. Essas definições ainda dependem de regulamentação. Então, o consumidor capixaba tem que ficar muito atento. Além dele ter direito a ser ressacido em caso de perda, avaria, ele também terá direito às imagens de câmeras de vídeo monitoramento, caso essas, é claro, existam dentro daquele espaço. É muito mais direito para o consumidor capixaba, lembrando que todos os aspectos do direito realmente a ser ressacido, no caso dos estacionamentos, estão englobados pelas três leis estaduais. O cliente que se sentir lesado pode procurar o PROCON. Ele deve procurar o PROCON, mas lembrando, nós não temos o poder de determinar que um valor ou outro seja ressarcido àquele consumidor. O PROCON é um órgão que analisa principalmente demandas coletivas. Ele vai aplicar uma penalidade à empresa que age de forma incorreta. Para determinar um valor específico de ressarcimento àquele consumidor, o correto é que ele busque o poder judiciário. O PROCON é um timing.